A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11, uma notícia de última hora que está a acusar festejos por toda a Europa. O golo é de Eder, Deusa, isto vai muito pressa, da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Para agora continuamos a acompanhar a festa aqui em direto de Paris.